Pô os belugos, aqui é comentar Street e hoje vamos ler comentários bugados e há aqueles bugs cerebrais Aham, sim Muitos têm, não é? Vamos ler comentários bugados Pedro Pedrosa, como vai a live deficiente street? Aham, estou a gozar mano Tipo se insultas, não podia estar a gozar Zé? Já deixou o insulto, caga tivesa Big C, curto, diz a lenda que o street vai responder a este comentário Faz vídeos com o escuro Fucking mama beads Fãs Fãs? Se faz, está uma dor de olhos Zé na puta dos olhos, caga nisso Asiados da TV, alguém percebe o que ele diz? Mais ou menos, mais ou menos LoL, recebes para ter isso tudo ao site do bolso Qual é a diferença de Recebes para ter tudo isso ao site do bolso? Se tu recebes um salário no final do meu E depois comprares uma merda Esse salário vai-te sair do bolso Oh Street, corta-me essa barba Já és feio, então assim nem se fala Ou cortas a barba o f*** de todo Não vou cortar e fico à tua espera para me f*** Que viadão bonito, hein? A única coisa super herota que és tu Oiola! Street, roubar uma conta, como a recupera? Já fostes! Faz de Minecraft dar uma olhoda no meu canal e me faz um inscrito Isso aí que você disse é tudo burrice Burrice Eu não consigo gravar muito bem o que você falou Porque você fala de uma maneira burra Street, quando é que lutas com o UFC 2? O UFC 2? Não Não está na minha agenda Acho que não Não está na minha agenda Zé Não está na minha agenda fazer isso O UFC 2 não acho que não Zé Acho que tudo o que está aqui na lista não diz para gravar o UFC 2 Mas podes conferir tu, olha aqui Não está ali, vistes? Não tem nada É Não costumo fazer nada Mas... Ok Seguinte Tens bué subs inactivos Bué? A favor A culpa neste caso é dele Que não é consistente Não pode pedir mais Hoje em dia Para ser um youtuber Tens que lançar 8 vídeos por dia De 48 minutos cada um Hã? E a não usar um culo adentro e está feito Zé Hã? Isso é Quer ser youtuber hoje em dia É encher o youtube de merda aí num puta da box Isso é que quer ser um youtuber bom? Sim senhor Zé A partir dos 100 capas o street parece que cagou um pouco para o youtube Copy e paste no canal do street Zé, só tenho uma cena a dizer para essas pessoas que pensam isso Antes dos 100 capas o street fazia live, fazia vídeos e sempre que vocês perguntavam o que é que eu ia fazer nos 100 capas O street sempre disse o mesmo Eu quando chegasse ao meu objectivo que sou um 100 capas não é mais nenhum objectivo O street ia se relaxar O street mete vídeos quando quiser Cê é louco cachoeira Traz mais O homem teve trabalho em pesquisar onde estava o multicone, Zé, imaginem o homem, chegou ao vídeo, queria pôr dislike e não queria ser especial e deixava um comentário, imaginem o trabalho do homem à procura no google do icono do dislike para ele pôr nos comentários, Sério, Zé, foda-se, Zé, ou Afonso, não, Breda, és o maior, Zé, és, sério, juro. Mentira! Alguém me consegue dizer, eu encontro aquela música do ta-na, na-na, na-na. Foda-se, jogo breve, desde o breve, Vietnam e nunca vi ninguém tão mau. Peraí, Zé, eu tenho uma coisa para ti, deixa a pessoa procurar aqui, eu acho que estava aqui nos jogos, ah, está aqui, olha aqui. É, são comentários muito estranhos, realmente, mas pronto, sabe dizer, não é? O mundo é assim, o mundo é aberto para todos, é como o cú do Vitinho, está aberto para todos, não. Se gostaram, deixem o vosso likezão, até à próxima e vou continuar aqui a tentar caçar o Pokémon. Não digo comentários estranhos e absurdos para outro vídeo. Bye. Peace. FULL!